Eu começo a pensar nisso, da onde eu vim, é uma favela, o Morro da Guampa, onde eu nasci. Nós éramos muito pobres. Quando eu tinha 9 anos, a minha mãe morreu de câncer. E o meu pai vendeu tudo que a gente tinha. E eu fui uma pessoa que comia no sopão do pobre. E levava comida pra casa pro meu pai. Mas o meu pai sempre dizia pra gente que a gente era especial. Eu não sabia, não entendia o motivo e nem pensava nisso naquela época. Mas eu me sentia especial, me sentia diferente. E sentia que eu ia fazer alguma coisa importante. E hoje eu sou um milionário. Então eu ensino as pessoas a operar. Mas principalmente eu ensino as pessoas a acreditar mais nelas. Que elas são capazes de fazer qualquer coisa. É uma regra pra todo mercado financeiro, independente de qual mercado você opere, que 5% das pessoas apenas ganham dinheiro. E 95% das pessoas perdem dinheiro. E os principais motivos têm a ver com o emocional, gerenciamento e operacional. A maior parte das pessoas que não ganham dinheiro, elas investem em capital, mas não investem em instrução e conhecimento. Acreditam que investir dinheiro é suficiente pra ter sucesso. na realidade você precisa de mais do que isso. Eu ajudo as pessoas a chegarem onde eu cheguei. Porque quem vem comigo não vai mais embora. Se eu ganho, você ganha. Sem enganação. Já cheguei até a pensar mesmo em desistir do mercado, mas eu tenho certeza que você não caiu de para cá da minha vida. Você foi enviado por Deus mesmo. E a palavra certa é gratidão por tudo que eu aprendi com o Luiz. Hoje eu sou consistente, vivo desse mercado. Ele me ajudou muito no emocional. Você é um homem iluminado, Luizinho. Continue aí nessa pegada aí que vamos crescer sempre. Agora tá simples. Eu criei um método que a pessoa não precisa mais saber tudo de mercado pra ganhar dinheiro. Os nossos grupos estão cheios. Tá todo mundo ganhando dinheiro. Porque eu compartilho a minha experiência de 15 anos no mercado financeiro. Se eu ganho, você também ganha. Tá na hora de você ganhar dinheiro e mudar de vida. Quer saber mais? Clique aqui. Salve, boa noite. Ele está vazando em algum lugar. Ah, oi. Mas, ah, medonho. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live noturna. Fechamento de mais um dia de lives e atividades operacionais, mentais e tudo que há de bom. Vamos ver quem já está aqui. Boa noite para o Marcos Santos T10, Danilo Cavalcante, Sérgio Sérgio, Lufs, Adriano, Rodrigo Lemos, Gilberto Staffen, RG One Trader, V7 Leras, Fernando, Tuasco Trader, RG One Trader, Márcio Portela, Juliano Moraes, Landerson Carlos Gagliardo, Franklin Stéphano Santos, Boa noite para o OEID, Diego Pinheiros de Albuquerque, Mário Pinheiro, Ricardo Laurentino Silveira, Edson Silva, Boa noite, Diego Farias, GG, estamos juntos, Gerson Luiz Kingsen, Boa noite, Boa noite, Overdose FPS, Boa noite, Carlos Ramirez, Boa noite, Luciano Carneiro, Boa noite, Elder Sanches, Ledsson, Luiz Risato, Boa noite, William Félix, Boa noite, Ednilson Santos, Boa noite, Miyagi San, Boa noite, Ronaldo Silva T10, Fábio Rocha, Boa noite, Locutor, Boa noite, e Boa noite para o Sr. Gessé Foite, e Boa noite para o Vaso, Lisandro. Boa noite, galera, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Lisandro, boa noite, vamos lá, né, galerinha, para mais uma... Boa noite, Gessé, boa noite, Gabriel, aqui para mim, Gessé, ah, não, voltou, você estava travado, faz hora, acabou com a aberta. Eu falei para você. Talvez seja a internet, talvez. É, está travando. Boa noite, galera, todo mundo que esteja aí, já deixa o like, que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Ué, não era para estar travando, está indo para a internet, olha aí embaixo. Coloca, coloca a 5G. Não está na 5G? Não, está na, está na Vivo, coloca na da Cláudia. Tu vai cair, mas vai voltar. Boa noite, sejam bem-vindos, amigões, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, para o senhor Tiago Pereira dos Anjos, Paulo Almeida Lima, Mulci Live, Vinícius Rocha, Márcio Portela T10, Melissa, e para o senhor Miyagi Sanja, vou abrir o Telegram now. Boa noite, pessoal. Ah, beleza, acho que dá para escutar o Gessé. Estamos escutando aí, galera? Sim, Gessie, perfeito, amado. Beleza, bora lá, Brasa. Minha internet está horrível, galera. Como? Estranho. Acho que agora melhorou. Boa noite, João Cana, Norma, Sueli, Casimiro Silva. O Telegram está sem áudio? Não, o Telegram está com áudio. O Telegram está com áudio, gente. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Gratidão. O Telegram está com áudio, pessoal? Telegram e live tudo ok. Beleza. Show de bola. Bora lá, galera. Vamos para cima. A galera está chegando sentando o dedo no like, hein, Galen? Deixa eu ver o que nós encontramos nesse marco adíquio. Oi, oi. Boa noite. William Showas. Boa noite, Jessé. Você está em M1. Pronto. Agora está em M5. Boa noite, meu pai Cairo. Boa noite, Renato Lais. Mas esses aviões estão me zaraghando. Não sei quantia, daqui é um que subiu aí agora, cara. Não subiu no avião para o outro. Se a gente estivesse lá na ponta Maradessa, a gente ia ser. A gente ia ver uns oito, nove de subindo. A gente vai lá no... No aeroporto. Uma hora a gente vai lá, bem assim, bem no tardar, assim, umas quatro e meia. Tu vai ver uns doze subindo. E o Lisandro vai estar dentro de um deles, eu acho. Ônibus? Ah, sim, sim. Boa noite, Sr. Carlos Firmino, Renato. Todo mundo que já está aí, pessoal. Boa noite, Ruberval. Ruberval. Boa noite, Sr. Minhoca. Boa noite, Pico Pico. Gabriel. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Ruberval. Amigão lindão. Boa noite, pessoal. Enéas de Brasília, DF. Mas a Brasília. Quanto saiu para o Acar? 76x0. É. Sr. Cairo Firmino, O senhor sabe que dessa vez o senhor, o senhor, o seu filho, o amado Gabriel, ele vai voltar para casa já quase casado? Pré-casado? O senhor está sabendo? Já vai voltar já com a Nora. É, Sr. Gabriel. Sem mentiras aqui, por favor. Sem mentiras. Sr. Cairo, isso é mentira, tá? Não se preocupe, Sr. Cairo. É mentira do Sr. Lisandro. Ó, a esposa já... O Sr. Cairo, o Sr. Cairo estava ali hoje à tarde, Sr. Cairo, na live, não? Não. O senhor viu a foto que eu postei, Sr. Cairo? Ele me zeraram. É? Viu? A gente me zerou. O senhor viu o seu filho e a sua Nora só no chamego, conversandinho, pertinho? Ó, pessoal, nós estamos... Lisandro, aqui para você, Lisandro, ó. Tchau. Ah, é assim, Sr. Gabriel? Cada um com as suas armas. Você está vendo, Lisandro? Você está vendo? Não, eu estou vendo, eu estou vendo. Ele tem o poder, né? Quem tem o poder, comanda, né? Então, está bom, né? Agora eu quero ver o que você tem. Hã? Respondeu o Renato ali. Vamos ver se você é sincero agora. O que foi? Ah, Jessé, agora tu vai me zerarar mais ainda, Jessé. Já não basta amanhã. Já não basta pela manhã. Já não basta pela manhã. Não está aí nessa, Gabriel. Marcelo tem cargo de ser controlador. Ô, Jessé. Oi. O SD Club, nós temos uma oportunidade. O SD Club... 960. Está chegando. 960. É uma região estruturada de resistência. Seria uma compra ou uma venda? Uma venda? Está, uma venda. O SD Club, lá em cima. Ah, negou, cara. Está negando, olha. Qual que é a taxa? 960. Ah, tem que pegar e ir para o final de vela agora, hein, galera? Galera. O que você acha, Jessé? O cara só dá risada, ó. Se a América chegasse, né? Se a América chegasse, né? Tá lá, né? A América? Perceba? Pessoal, o que quer entrar na alavancagem basta você abrir uma conta com o nosso link de indicação depositar R$200 ou mais mandar sua ideia, eu comprei hoje depois os comprovantes Ele pegou, ele falou e pegou Quem pegou? Ele pegou, eu não peguei Tá lagado então Tá lagado Porque não apareceu o que tu pegou Apareceu uns 10 segundos depois Eu vi que entrou depois Vamos botar a resenha então, senhor O senhor não tá sabendo? Mas é, o senhor Não estou sabendo ainda não, seu cara Então eu vou mostrar aqui, senhor Olha, Gessé, esse Gabriel tá me zaralhando Tô zaralhando ninguém Vocês que estão me arrastando à toa Vocês que estão me arrastando à toa aí Sendo que a gente tava fazendo um copy Dá uma olhada, seu cara Alguém pegou, pessoal? Esse winzão? Comenta aí Olha o casal fofinho Estão pros zaralho Que estou apaixonado Alguém pegou o win? Os zaralhos A gente só tava fazendo o copy do negócio Do evento E o Gessé Tirando foto Boa, galera É isso aí, Javó Vamos pra uma zero já Boa Pessoal Aqui nós faz resenha, pessoal Mas nós somos muito certos nas entradas Nós somos muito sentados nas entradas Beleza? Só pra ficar bem claro Foi falado, Thiago Amado Nós falamos que Nós ia pegar pro final de vela Tocou e nós pegou Né, Gessé? Na verdade, ali Não tinha outro tempo A não ser final de vela Eu comecei Pega pro final de vela Bora pra cima É isso aí, pessoal Uma zero Agora eu vou ter que ficar quieto, né? Porque não tem livre-arbítrio aqui Com o Gabriel, né? Ele me tira da live? Se eu falar uma coisa Não, tô brincando Eu não tô nem, não Tô brincando Não, tô brincando só Falando da amada dele Ele não gosta? Vamos pra Dubai junto, casar Só tô brincando Não importa, não Tô brincando, Gabi Tamo junto, irmão Eu também tô Tô pusarado Não, tá de boa Próxima entrada agora Com 150 likes, galera Vixi, cuidado, hein? Tô na conta da patroa É... Bora pra cima Cuidado Tá sim, galera Tá... Tá ficando bom Tá ficando bom Vamos lá Vamos caprichar E vamos sentar o dedo no like Vamos lá Falta 23 likes agora Pra 150 As médias móveis A gente não tá passando No bando de rolagem Ali as médias 20, 50 e 100 EMA Todas elas Sejam todos bem-vindos Pessoal A live Como que o pessoal Acessa as aulas gravadas? Tá lá no seu grupo Ah, por conta que lá Fica mais fácil de ter o controle No grupo da F10, né? Não, não As aulas gravadas da mentoria Tudo lá E tem um grupo só de aulas E dúvidas lá ainda Marciala rocciou Marciala rocciou Marciala rocciou Marciala rocciou Amém, Diego Amém, Amado Vamos pra cima Vamos pra cima, pessoal Vamos chegar Bater uma média de like Ainda não? Nada Nada Falta 6 ainda É errado Tem 250% A gente chega A 180 Tem que chegar A 60% Pra nós pegarmos Vocês perderam Uma taxa Então, viu? Não bateu a meta Nós temos capacidade De hoje Chegar uns 400 likes Pessoal O que vocês acham? Vamos superar O pessoal da manhã O pessoal da tarde? Hum Bateu faz tempo Tá em 167 likes já Aí é top Bora lá, galera Vamos pra cima, hein? Boa noite Boa noite, pessoal Que tá chegando Sentando o dedo no like Vamos pra mais uma Taxinha stop Da galáxia Ah, pará CHFJPY, Gess Tá? 467 É um pullback Fez um rompimento Na região E tá voltando lá Agora Como o primeiro toque E tem média ainda Vamos pra cima Vamos pra cima, pessoal Gabriel, não estou conseguindo encontrar Esse infeliz Desse martelo É, bem complexo Tocou, Gess O que você acha? Pegar pra 24 Peguei pra 23 mesmo 23? Só que tá dando delay Aqui pra mim, cara Eu tô pegando A internet Peguei pra 23 mesmo A sua taxa aí Boa, Gess Nossa, que pipoca Que ela deu, hein? Manhã de manhã As notas Porque Quero levar o meu compadre My help Quero ver que é do lado de casa Sai aqui Depois eu esqueço Eu vou te mandar Eu vou te mandar Eu vou te mandar Eu vou te mandar Eu fico aqui na Naquela Naquela Exatamente Eu criei 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 Você pegou Pra 4, Elisandro? Com toda a resenha Peguei, Gess Pra 4 É, eu peguei Pra 23 E eu lost Ela forçou Ela forçou demais, pessoal É uma vela de impulsão Essa, pessoal Eu? Não É uma série É Mas Existe Loss Lindo Rosnei Rosnei Existe Loss Lindo Existe Loss Lindo Esse nem pra 4 Não pagou, Elisandro Explodiu Foi lá em cima É, Gê Ela deu uma vela de impulsão Muito forte Ela E olha Ela rompeu duas regiões Ela rompeu M10 e M30, cara Fala, seu José Bezerra Que legal, cara Show de bola Já fez o cirurgia Amigão Gratinho Comentando Talvez o domingo Vem alta Show de bola Sucesso aí, irmão Tamo junto Vamos voltar com a mão fixa Agora Senhor José Posso fazer parte, galera Eu quero ver aqui Beijo Eu quero ver aqui Eu quero ver aqui O que é isso? Eu quero ver aqui Eu quero ver aqui Quanto tá de line, tá lá, Gabriel? 186. Bora chegar aos 200, galera. Bora chegar aos 200 e pegar esse USDCHF pra cima aí, galera, pra 19,29. Pegar ele pra cima pra 19,29. Cara, como tá com o delay aqui, cara? Que estranho. A USDCHF pegar pra cima, pra 19,29, hein? Subaru. Subaru. Atenção lá pro Leandro, Leandro, o Tantelli lá, que tá pedindo as aulas, que tá com problema lá, que ele tá trabalhando, tá conseguindo uma das, dá uma atenção especial pra ele ali, né? Ai, Jesus, meu amor. Aonde? Ele não mandou nada, por enquanto. É, não, ele tinha falado contigo já, mas daí dá uma atenção pra ele depois, eu não falei pra ele. Isso, galera, suba. Arrompa, vai. Minha minhoca de ouro, vamos ver lá. Gezebel, sobe. Ela tá com duas velas de impulsão, né, cara? Aqui deu um pra um minuto. Bom, parabéns. Vai limpar pra pegar um in bem bonitão, assim, sabe? Quero que ela escuda lá pra cima, sabe? Vamos ver lá. A gente vem pra cima. Isso, mais um tiro desse pra cima. Vai. Vamos lá na minha taxa, lá em cima, vai. Bora lá, lá em cima na minha taxa. Please. Bora. Isso, mais um tiro. Isso, coisadinha. Mais um tirinho desse, tá bom. Ah, é um caminhão. O senhor Gabriel, o senhor já se alimentou hoje? Já, muito bem. O senhor Gessé já se alimentou? Não. Hoje a gente só almoçou. Fala a verdade. Eu comi pão com Nutella, com tudo. Pão com Nutella. Eu não, eu não comi nada. Essa foi top. Tá dois a um, né? Tá. Zero a menos. Um a zero. Daí, loss na mão do Soros. Agora vamos... Ruim na mão fixa de novo. Vamos indo devagar, galera. Agora vamos chegar a 250 likes, hein? Deixa eu ver que sim, que não é. Até depois. Até. Até. Que zarada, mas esse negócio não vai, né? Fala, seu Lucas Trader. Tudo certo? Boa noite. 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 Não estou conseguindo operar com 5% da minha banca. A corretora deixa só até 10%. Explica por quê, por favor. Mas é só arrumar lá 5%. Tá estranho isso, Paulo Almeida? Tem que colocar 5% lá na hora. Pra lá quem não tá é a hora noticiária. Tá estranho. Deixa eu ver. Tá mandando por qual. O AirPods? Tô falando que tinha esquecido do carro, eu acho. Não. Dá uma olhada. O atrás tá novinho, o seu. O seu atrás tá novinho. Não dá pra ver. O seu atrás não tem nem um arranhado. O seu não tem nem um arranhado atrás. Não, aqui não. Às vezes ela fala que a senhora deve ter gostos das gavetas, em algum lugar, nas gavetas de baixo, que começa. Quantos likes, Gabriel? A gente tá com exatos 208 likes, Jessé. Bora chegar a 250 aí, galera. A gente tá aqui na casa, no apartamento aqui, no nosso, a gente tem o nosso escritório agora. Seu Emerson. Comprovante de depósito, você manda lá no grupo dos comprovantes, Adriano. Já vão colocar o link aí do grupo pra ti. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vai lá, deixar o like, galerinha. Fazer uma conta na Cotex pra quem não tem, pra você ter acesso àquelas aulas, só com as aulas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t tem que olhar lá minha aviçã que tá acontecendo porque tem muita diferença no time cara então o grupo da bancagem é pelo MIT sim galera nós temos 320 pessoas na live bora lá sentar o dedo no like e a gente vai achar uma sniper aqui agora o exame tá olhando lá eu também eu tô só com esses quatro pares galera tá chegando um avião mais um avião um azul tá vindo de Campinas para o ar Boa nada eu tô bem de boa nada eu tô bem suave porque vai chegando essa hora é que vai chegando essa hora a marciana as baterias vão acabando o corpo já não começa a obedecer mais entendeu galera a gente começa cedo a coisa galera a gente começa seis pouco da manhã a gente tá acordado cinco horas da manhã o Gabriel já tá fazendo café às vezes mais ou menos isso quando o senhor não só quando o senhor Luiz não tá dormindo né senão ele me arranca as orelhas é quando o Luiz já não tá por aí também senão nós acordamos cedo galera aí café a gente já tem alavancagem sete horas então vocês façam as contas já são oito horas da noite a gente tá treze horas praticamente trabalhando já mais ou menos isso aí entendeu a gente vai até oito e meia nove horas às vezes vai até as dez dez e meia quando a live começa às sete pra nós é melhor às oito e meia às oito e meia às nove horas a gente serra e tchau e benço tchau e benço eu com o Gabriel a gente fica aqui no apartamento aqui onde é o escritório em Porto Alegre aí Maicon a gente mora aqui fica aqui no escritório mesmo a Elisa e a Marcela vão para as suas casas a Elisa é de Canoas e a Marcela de Novo Amor uhul Gol do Flamengo. É mesmo? Liga esse troço. Queria assistir o jogo e esqueci, cara. Mas que coisa. Mas homem. Então desaralhe comigo. Mas. Não é uma admiração. Pior que isso é difícil. Vou te mostrar. Não, pera aí, galera. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O que é? Vou ligar a TV? É. Ligar a TV e... Está ali o controle. Vou dar aqui. Estou perdendo o jogo do Flamengo, galera. Vocês estão ficando loucos? Pelo menos deixar a imagem, né? Pelo menos para mim ver o jogo também. Não, não pode, né, cara? Está louco? O SBN está passando. Pois é, eu nem sei onde é que eu vou colocar aqui para assistir esse troço aí. Mas vamos ver. Gol do Gabigol. Gol do Gabigol. para cima, né? Eu também queria ter pego ele e o gol do Flamengo me tirou a jogada. Ia pegar o ele e o CHF para cima. Só que as médias não estão ali. A média de 100 está ali. Vou pegar uma venda. PS, olha esse card tocando na região de novo. Morro bem, morro. Clayton, seja a minha vontade. O card CHF? Olha o card CHF tocando na região de novo. O que você acha? Pegaria ele para 54 aí, galera. Mas eu vou esperar ele vir mais embaixo aqui, ó. Se ele chegar aqui, ó. Ah! Não faz isso, não, né? Na 530 eu pegava uma compra. 530. Card CHF. Pegar uma para cima. Compra. A hora que ele bater na 530. Só faltam uns piques. Vai. Agora foi a vaca e a corda. Agora. Peguei, vai agora. Você está a subir, né? Pegou a unilha, cara. Peguei lá embaixo na 530. Pegou a corda. Não, não, não. Não, então pode ir. Ele está vendo já. Tudo zoio aqui, já. Suba a vela. O que? Onde que vai lá vendo? É futebol. Não percebeu ainda? Está subindo, não. Ah, está passando a River Plate, ó. Ah! Está desanário comigo, né, televisão? Não, nem não. Está subindo, velho? Está, está bonito. Deixa eu ver. Está... Tem umas perguntas. Livizando, você já viu do mercado? Vivo ou amado? Eu já... Eu vivo só do mercado já, tá? Perdoa não responder antes. Eu estava concentrado analisando, pessoal. Fico meio centrado. Win. Não é que foi mesmo? Win aqui para o primeiro. Win, win. Oh, pessoal. Não mostra, não, hein? É isso aí, pessoal. Alguém pegou esse win? Misericórdia. O pessoal pegou para pouco time, hein, Jesse? Upa! Mas é ou não é uma sniper? Que isso? 4.645. Está chovendo aqui. Está chovendo. Aí está chovendo. O vídeo daquela veinha. Está chovendo, sim, Luciano. Aqui está um temporal aqui. Está chovendo aí em Curitiba? Ah, aqui está um temporal feio, viu? Vocês não estão ouvindo os relâmpagos aqui, não? Não, mas no final da tarde ia chover bastante aí no estado de Santo Catarino e região de Curitiba, norte de Santo Catarino. Está que nem favela, só tem pipoco. Pá, pá. Para tudo quanto é lado de raio aqui, rapaz. Ih, hu! Tira o botão. Acabei de conhecer a live e já estou no win. Parabéns, Clayton. Seja muito bem-vindo. O senhor virou membro. Deus abençoe o senhor e a sua família grandemente. Win com três taxas. Até VG e o GC pelo celular. Cruzes! Ô, Marião. Ô, Marião. Vai com calma aí, Marião. Olha o zaralho. Olha o zaralho, né? O zaralho, né? Vai com calma aí, Marião. São José ainda não começou, mas os trovões estão feios. É, aqui em Piracuário o negócio está pegando aqui, hein? Porque o infarto não morre mais no final. Não morre mesmo. É isso aí. O win desse merece 300 likes. Faço, faço. Meta mais que batida, o STBRL. É isso aí, pessoal. Sangue do cordeiro tem poder. Que isso? Daí essa jossa. Não está passando na Globo, não é? Está passando na ESPN. Isso aí, mas onde é que põe na ESPN? Coloca aí para mim, pessoal. Para agrícola? Para agrícola. Para agrícola. Está caindo o número que é lá em... Qual ESPN que é? Esse aqui? Não. Não. Cadê a bomba do jogo? Será ESPN? E aí, pessoal? Meta mais que batida aí, ó. 1 a 0, beleza. Desculpa aí, tem que cortar... Achei. Está aí, já deixei. Toca. Ah, olha lá. Olha o que está falando. Olha ali. Olha aquele aí. Está passando o BASE igual nesse troço. ESPN intervalo. Então deixei. ESPN 3, 4. Vai só ESPN. Ele está operando em M5, Paulo. E a expiração a gente fala. Se é para 1 ou 2, quando eu falo. Galera, bateu ali, pega para baixo. Para a mesma vela, bateu. Você tem que pegar, é para aquele time ali, só ESPN tem que ser... Ah, ele vai precisar de regulação. E as portadas? Pois. Foi da voz dele, Gabriel. Quantos likes tem, Gabriel? Quatro. 265, Jessé. Está voltando a ver com a licença de aula. Tem que preparar aqui por semana. Na semana, o final é para preparar a short de... O final é para preparar a salvação. Mais um tempo que eu faço. Se eu for virar, o local, na parte do externo, ela virou um convite. Só falta de pessoas do nosso nosso modelo, o RSVT. Os modelos eventos no Facebook. Eu vou. Convite. Vira na parte fora da zona. Não está legal, hein? Está tido, Galo. Um bom regressador, mas hoje... E roubo de massa, de novo. A entrada é o Camina. Não teve alguém da ESPN. A Camila, assistindo a alguém da ESPN, tivesse vendido tudo. Tá, 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 tá. Mas eu achei que ele não falava para ouvir. Ele foi icônica e a camisa de voz. Não tem linda. O Newton também aqui. Ele tinha que subir no mim. Não. Não. Galera, agora nós vamos... Quantos likes, Gabriel? 269. Vamos buscar 300 e... Passados 300 likes, para a gente achar aquela slide. Entendeu? A chácala é snark. Eu já achei a entrada aqui para a próxima vela. Então, galera, bora. Arrasto. Eu vou para o Soros nível 4 agora. Cruzes! E eu caí da extremação. Por que será? Não sei. Vai falando aí, Gabriel. Bora lá, pessoal. Deixar o like, que se não, você não volta. Falei que ia pegar o Soros nível 4, na Cotex me derrubou, galera. Cotex ou Strick. Não. Então, Paulo, para você entender o motivo da entrada, essas coisas, abre uma conta na Cotex e você vai receber as aulas. Aí você vai entender as aulas, estratégia, o motivo da entrada. Entendeu? Tudo certo. Porque para a gente ficar explicando na live, toda hora, entende? Então, abre uma conta na Cotex e você vai receber tudo certinho. Se ele está acima de R$200, você vai ainda entrar para um pouco da alavancagem e vai ter acompanhamento meu durante o mês. Quantos likes, Gabriel? R$280. R$292. Subiu, hein? Bora. Bora. O cléssico está tendo aqui, o almanacamento do Reyes, Reyes, amanhã, sete metal, o Reyes gigantes, para você. sete jogos de tampa contra Nova York nessa semana próxima tem a questão de um dos jogos que vem aqui isso é importante porque são esses sete jogos contra tampa e entre esses sete jogos tem uma série contra o Oakland no meio da semana que vem, o Oaklandense é disparado no mundo o Colorado Rocks tem aí outros mas o Colorado em casa não, tô aqui é que eu caí tudo aqui, West me derrubaram, mas já cortei a gente já vai achar aquela sniper aí, né, Luizandro? é isso aí, Jess, é isso aí boa noite, deixa eu passar o like PR44Trader gratidão amado é isso aí, amigão trader se cuide sim, Roberto se você tem conta que não é com o nosso link você precisa excluir ela abrir com o nosso link se você depositar 200 reais ou mais você vai ter acesso àquelas aulas onde você vai entender um pouco do nosso operacional vai entrar pro grupo da alavancagem também olha além de ter acesso às aulas vai entrar pro grupo da alavancagem e ainda mais vai ter o acompanhamento do senhor Jessé Trader esse bonitão que está na tela aí, ó então, bora pra cima, galera bora pra cima com os likes 300 opa 303 likes bateu e a conta é com o Luiz não rola mas é com o Luiz que precisa ser perdão, Gabi não relaxa hora de like galera milionária e a conta é com o Luiz 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 Obrigada. Que winzão. É isso aí, pessoal. Bora lá. Pegou o CHFJ, tá bem visualizando? Rapaz. Tem winzão, viu? Vai dormir no ponto. Tu 314 já, estamos ficando fortes. Top, galera. Pelos likes. Gratidão, hein? É isso aí, pessoal. Vamos deixar o like. Aqui. A gente vai enfrentar aqui a parte de baixo da ordem dela. Vou eliminar a sua opinião. Agora o Chuck Stringer. Aqui o Edson com a... É, eu não peguei essa linha. Eu estou a fim de pegar essa aqui agora, galera. CHFJPY aí, ó. Se ele bater aqui, ó. Para 27, 28 aí, ó. Na 0,80... Não dá para ver a taxa, cara. Se ele bater nessa taxa aí, pegar ele para cima, galera. 75, 0,75, 0,78 ali. Vou pegar até para 8. Vou pegar até para o maior. Peguei. Agora que eu vi que entrei com a mão cheia, agora. Cruzes. 1.645. O que você está ficando louco? É a minha quarta mão de sono, galera. Senão eu fico praticamente no 0 a 0. Ah, vai subir. Vai subir. Vamos ver ela. Suba a sua armagem. Você é uma velha armagedon. Vai explodir para cima, então? Vai, é uma velha armagedon. Vai, velho. Ela sobe para pagar o GC. Eu estou aqui apreensivo por ele. Vai, meu Deus. Está descendo essa bomba. Ô, velha. Suba. Tem um minuto para você subir. Bora. Vamos, Gesebel. Sobe. Vai, velhinha. Capricha. Pelo menos uma vez. Dá um tiro e fica verde. Vai. Isso. Vai subindo. Bora. Vamos conversar nós dois. Faz o movimento certinho. Sabe, vem aqui em cima. Paga bem bonitinho. Vai, vai, vai. Você tem um minutinho para subir. Vai. Não. Vai, 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 vai. Isso. Agora continua subindo. Vai, 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 vai. Vamos, velho. Vamos, 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 vamos. Não. Haja coração. Não. Não, velho. E é sacanagem tua, né? Bora subir. Não, velhinha. Não, velhinha. Não. Vamos subir, Gesebel. Vamos, Gesebel. Isso. Vai. Vai. Ah, é sacanagem, cara. Agora que é... Nossa. Olha lá. Que tem pouco. Puta que pariu. Não, isso aí é sem sim. Para quem pegou para um minuto a menos, pagou lindo. Eu que peguei para nove, para três, se tivesse pegado para dois, tinha pago. Para três, vai dar loss. O pessoal pegou ali. Tudo que pegou para dois minutos, pagou, Elisandro. Eu peguei para três. Ah, isso aí não tem sentido. Eu só não entro com mais duas taxas aqui, galera. Porque senão eu vou ficar quase sem banca. Mas eu ia pegar mais duas taxas aqui embaixo. Lá vai eu. Tudo de novo, galera. Começar com 250. Tudo o lucro que eu fiz nas entradas, Elisandro, eu te entreguei agora. Rapaz. Ah, você estava fazendo nível hard. Avançando todos. Peguei para um, deu bom. Lógio na demo. Win, win, win. Um minuto a menos. Um minuto a menos. Mas não faz mal, galera. Estou no lucro. Estou tranquilo. Tudo na manha. Tudo na manha. Estou bem de boa. A meta é chegar até 10k até domingo. Então, bora lá. Se eu tiver, vamos dizer, 1.645. Agora, a próxima entrada, galera, vai ser com... Meu Deus. Imagina se dá um win. 3k e pouco. Bora, a próxima entrada. Vamos dizer, se desse win nessa, a próxima entrada ia ser com 3.000. Santo de Jesus. Vou entrar com... Se tivesse pegado 4.000. Agora, vou ter que ir. Vamos lá. Que coisa mais. Próxima entrada agora com 3.000. 3.300 e pouco. Vou entrar com 3.300, olha. 5 já. Se eu entrar com 3.300, ela vai pagar 6.000 e pouco numa entrada. Não, mas não... Vamos... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar no 250 e vamos começar de novo, né? Vamos segurar o lucro. Se não... Se não, não vai dar certo. O que tinha que entrar depois do jogo, né? Vamos voltar mais ou menos 5. Cabeça, são baladas. Guarda, minha cabeça. Jéssica. Jéssica. Jéssica, EuroCAD. EuroCAD na taxa 159, né? Podemos acreditar numa compra para 2 ou para 3 minutinhos. É um fundo muito lindo, top duplo. Qual que é o par? EuroCAD. Não, não. Aquele ficou no baixo mesmo. Ó, tocou. EuroCAD. EuroCAD. Tocou lá. Hã? Você tocou, não foi? Era para pegar uma compra aí para cima agora. Era para pegar uma compra. Eu vou pegar 1 ou 5 agora, ó. Se ela vermelhar, eu vou pegar, Elisandro. Era para pegar. É, ela tocou lá embaixo na taxa. Pegar uma compra 2 minutinhos. Eu peguei 2 minutinhos, então. Para 2 minutinhos. Provo de quantos? 205, vamos lá. Ficou para 2 minutos, né? Vai, suba, que você é uma vela que não gosta do chão. Você é uma vela que gosta da aviação. É isso aí. Please. Não, nem pense. Eu estou vendo daqui que a Elisa colocou a mão de soro, hein? Sobe, vela. Não. Não, é a minha primeira entrada agora. Isso. Pessoal, quem pegou lá na ponta do pavio, igual eu falei, ela está pagando agora, porque era para 2 minutos, então era para 8 e 12. Então, ela está pagando agora na ponta do pavio. Ó, vai ter um infarto, mas vai pagar, ó. Pagou. Pagou. Pagou para o time que eu tinha falado. O GC pegou para um minuto a mais. Vai pagar o do GC também, vai ficar verde essa vela, vai. Você pegou para quanto? Oi? Você pegou para 2? Entendeu? A vela está parecendo um foguete para baixo, essa boba. Pagou para 2, pagou. Opa, calma lá. Para 2, como eu falei, pagou. Todo mundo pegou para 2 e pagou. Eu estou falando que a Cotec está de olho em mim, galera. Só pode. É, pessoal, porque assim, eu falei, tocou na região que estava lá, ela pegava para 2, para 8 e 12. Então, pagou para... É que o Jéssico... Mas... Essa cadeira aqui, galera, ela tem ouro, né? Ela solta ouro. Ela solta ouro, ó. Daí a gente pega nela, daqui a pouco passa no rosto, ó. Fica bom, tudo cheio de ouro. Sério mesmo? Ou você está zoando? É ouro? Olha ali na palma da mão, ó. Está vendo? Misericórdia, hein? Minha cadeira de ouro. Está vendo o brilho que dá isso? É ouro? Eu estou vendo. Ô, seu Lucas, você sentou nessa cadeira, né? Olha lá, o Lucas sabe, ó. Solta mesmo, ó. Ele estava aqui. Cuidado. Ó. Cuidado. Chega a saltar ouro, rapaz. Ô, Danilos, é e não é, amigão. Igual eu falei, né? Eu falei que era para pegar para dois. Bateu lá, pegou para dois. Ela bateu e para dois e pagou. Bonito. É, Danilo. Na verdade, na análise dele, para o time que ele fez, deu um win. Então, não está errado a análise dele, entendeu? Eu que peguei errado. Eu devia ter pego. Quando ela chegou lá, eu devia ter pego. Eu aumentei um minuto a mais também. Nossa, o erro foi meu. Ó, essa Jezebel aí, ó. Vai voltar para cima. Vai. Eu vou pegar só mais uma entrada, tá, galera? Se não der boa, nós vamos vazar, beleza? Foi o primeiro loja lá e o segundo? Segundo. Vou marcar lá. Sim, três a dois. Daria pegá-la direto para cima, essa vela ali, Lisandro? Eu acho que ela tem uma tendência para continuar, viu? Quem sabe o que você acha. Ela vai continuar. Eu acredito nela. O que você me diz? Você é... Ela bateu em que região lá aquela hora? M30. A M15 está acabando. A M10 falta cinco minutos. Está retraindo. E a M3 está mostrando retração. É, mas, Vianno, quando ele falou para dois minutos, é para dois minutos mesmo, era para doze. Ele fez certo a análise. Eu que peguei para um minuto a mais, entende? Quando ele falou dois minutos, eu já devia ter pego, porque era para um minuto que estava iniciando a vela e mais um. E eu coloquei para mais um, entende? Cheguei para a quarta, deu ruim. Opa, Du. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Olha o que a Isabel fez. Olha que abençoada. Foi embora. Nem esperou. É esse que você falou, não é bem-vindo. É bem-vindo. Em cima do queixo. Ué. Está achando que sim, né? Tem que... Vai para a testa toda... Não, olha a testa, tem, galera. Não, o cabelo, dependendo do jeito que você te mexe, brilha. Olha. Ela solta o ouro, ó. Minha cadeira de ouro. Falaram ali o euro-CHF, Gerson. Eu estou analisando ele aqui, Gabi. Minha polícia de ouro. Meu Deus, agora é tudo de ouro, agora. É isso. Aí dá inverso de entrar nessa cadeira agora, hein? Barra, rapaz. Tudo aqui. Amém, Josiane, é isso aí. É isso aí. Partiu? Achei, Jô. Agora, agora eu vou assistir o jogo. Também, né? Aí o bote de cabeça, a minha sua, ele gosta na frente. Mas eu tenho que ter muito problema aí. É isso aí, cara. É, vai ser um bom jogo, hein, né? É um bom jogo, né? É um bom jogo, né? E tem uns tempos passantes e fomos com o batalho, né? É um bom jogo, né? É um bom jogo. 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 Não, Maicon. Não porque eu tava fazendo mão de soros, né? Eu comecei com uns 150, então eu tô dentro do meu gerenciamento, dentro do meu lucro. Não adianta ficar bravo. Não adianta ficar puto, vamos dizer assim. Posso fazer parte. É isso aí, pessoal. Posso fazer parte de quebrar a banca? Não. Não. Mas, por isso, o pessoal que eu vou dar. Não. Então, ele tenta inverter a jornada, pelo menos. E aí, saindo pro jogo, né? O Eberto, o Eberto, o Eberto, a uma vez passando isso. Porque ele tem que ter uma olhada no futuro. A gente tem que ter uma olhada no futuro. QSK de CHF, o que você acha uma compra na 609? O Eberto, 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 o Eberto. A gente sabe para 23, o que você acha, Jesse? Qual? A de CHF. pegar uma compra tá, qual o taxa e qual o time eu falei a taxa e falei o time, falei 23 falei? voltou tá voltando, ó Jesse aí ó a bolinha azul tá em cima aqui, não tá deixando eu falar a taxa tem 39 que falou tem 39, dona Elisa obrigada tá aqui, dona Elisa é, eu tinha falado pra 23 também, Jesse o que você acha? vai, vela olha lá aqui não tem sentido você viu que ela ela bateu, ela subiu lá em cima ficou grande e voltou pra vermelha tá de zoação com a tech vamos falar que não, Gabriel, tá de zaralha vai, vela olha aqui, Jesse, Bel é, pessoal use, Jesse o que que é isso? mudou o ciclo é que o ciclo é outro, né, galera mudou o ciclo já agora tem que, ó cascar dá no pé a noite a noite faz sol também não faz sol, galera a noite ela tava com tudo pra subir, viu pro gap, é pro gap quem viu quando a vela nasceu viu que a vela ficou verde ela tocou na taxa ficou verde lá em cima tá bendita aquele abraço até amanhã às sete horas da manhã o pessoal da alavancagem o pessoal da que vai tá a partir das oito horas ao vivo novamente beleza, galerinha aquele abraço valeu, Lisano valeu, Gabriel Gabriel, Elisa, Marcelo todo mundo ficam com Deus se cuidem, pessoal tchau, senhor Elisa boa noite valeu